Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Eu queria saber de vocês, o Misserio Olímpia é tipo a Copa do Mundo do futebol. Como que é participado a primeira vez o Misserio Olímpia pra vocês? Qual que é a sensação de estar no lugar onde você queria estar? Como que é? O Flex competiu em 2008, o primeiro Olímpia, né? É. 2008? O meu foi 2009. Isso, 2002. Cara, eu não sei, tu consegue explicar como era a sensação de pisar no palco do Olímpia? É difícil de explicar. Cara, é muito embaçado. Você lembra os detalhes do seu primeiro show? Eu lembro de estar nervoso. Deixa eu começar do zero, peraí. É uma sensação de... Uau. É uma sensação de... Nossa, eu tô aqui. É isso. É passar um filme na tua cabeça, assim. Isso. Isso. E também é um momento muito surreal. No que você entra no campeonato e eu era patrocinado pela Gaspari, então eu vi o meu rosto nesses banners gigantes, pendurados do teto. E era muito louco, cara. E eu olhava e falava, nossa, parece comigo. Sou eu. Que loucura. Mas aí você sai andando por aí e você encontra os fãs, as pessoas estão na fila pra te ver, mas você tem um trabalho pra fazer. Você precisa competir. E quando a gente tinha as nossas batalhas, né? Nossa, cara, os fãs brasileiros, eles são loucos. Eu lembro de um dia eu tava no palco, anos depois, eu entrei no palco e eles estavam gritando. Bom, tinham duas coisas que eles estavam gritando. A coisa boa que eles estavam gritando era, Eduardo, Eduardo. E a outra era, mate alguma coisa. O que eles estavam gritando? Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Cara, teve um ano... Vai morrer. Cara, os brasileiros são muito doidos. Teve um dia que eu tava no palco com o Flex assim, cara. You are dying. You are dying. Aquela final de 2014, eu escutei os caras falando, vai Corinthians. Meu Deus, cara. Eu acho que eu tô em casa. É muito louco, cara. Muito louco. A torcida brasileira é maluca, né? É maluca, né? Pro lado do bem e do lado do mal também, né? É intensa, né? É intensa. Isso. Essa foto é de quando? Nossa, faz muito tempo. Porque se você me vê de frente, é um corpo diferente do que de costas. Se você ver minha foto de costas, o duplo bíceps, da parte do meio das minhas costas pra baixo. Eu trabalhei muito pra, de fato, fortalecer isso e aumentar isso. Eu trabalhei muito, treinei muito nas costas. E a gente falou da quantidade de besteira que eu ouvi, né? Todo mundo falando, não vai crescer suas costas, não sei o quê. Então esse foi o meu objetivo. Fortalecer, crescer as minhas costas. E ter uma das costas fodas da categoria. Eu acho que era da categoria 202 ou 212 libras. Mas não sei direito que ano foi isso. Mas eu queria passar pelo que a gente falou mais cedo. Quando eu e o Eduardo, a gente tinha aquelas batalhas famosas no palco. A gente conversava no backstage. E é isso que os fãs não sabem. Eu acho que muitos fãs levam muito mais pro lado pessoal do que ele. Por conta dessa paixão. E quando nós fomos anunciados, depois do show, você tava com a sua família, seus amigos. E tinha toda uma multidão de brasileiros ao redor dele. E aí eu saí do palco, eles me viram. Ah, o inimigo! Então eu precisei conseguir passar. E tava todo mundo abraçando o Eduardo. Com razão, todo mundo ama ele. E aí eles me olharam, tipo... Sabe? E eu consegui passar e falei... Eduardo! E é o esporte, cara. A gente se abraçou e poderia ter acontecido qualquer coisa. Qualquer um poderia ter ganhado. E nessa competição também eu tava muito doente. Eu tinha vomitado a manhã inteira. Porque eram dois dias, não é? Flex, para de desculpa, cara. Para de desculpa, velho. Não começa. Eu abri meu braço no meio um ano antes, cara. Tu teve uma dor de barriga, velho. Para com isso, cara. Já se passaram dez anos. Meu Deus do céu. Eu tô aqui tentando ser legal. Come um pouquinho de açúcar, vai. Ah, é? Por favor. Obrigado. Mas parando de brincadeira. E até hoje, na verdade, até hoje, as pessoas ainda falam das nossas batalhas. E uma pessoa pode falar... Ah, isso te atingiu de alguma maneira? Não. Eu acho que as pessoas falarem do que aconteceu dez anos atrás... Isso ainda tá fresco na memória das pessoas, cara. As pessoas ainda postam... As pessoas ainda postam as nossas fotos... Semana passada. Sempre que escolhem as piores fotos... E eles sempre escolhem as piores fotos que eu tenho, né? Cara, olha só. Eu nunca reposto porque eu sei que o Flex não vai gostar de como ele se vê na foto. É mesmo? Eu fico no lugar dele. Porque tem uma de duplo bíceps de frente que ele não contraiu o abdominal. E aí, se eu postar essa foto... É como se eu quisesse pegar um momento em que ele não tá contraindo... Pra mostrar como eu sou melhor que ele. A galera faz muito isso. E toda vez que eu vou postar uma foto com ele... Eu nunca escolho a foto que eu pareço que eu tô muito melhor que ele. Porque eu penso nele também. Claro. Eu não quero expor ele, entende? Entendi. I don't. Eu não. Eu não. Eu sempre posto a pior foto dele. Chupa, otário. Sempre tô bom. Beleza, vou postar hoje. Foda-se. Quer saber um termo aqui de torcida que é chupa, otário? Eu falo assim, chupa, otário. Oh, meu Deus. Mas em português, assim, chupa, otário. Chupa, otário. É, chupa, otário. Quando você ganhar lá, fala assim, chupa, otário. O que significa? É... E agora, traduzir pra ele é... Suck my dick, motherfucker. É, suck my dick, motherfucker. Oh, eu gostei. Ei, eu tô aprendendo só o que tem de ruim no português. Outra coisa que faz muito sucesso em português também, eu vou perguntar pra você em português, você responde em português, que é assim. Qualquer um pode ter um shape, você fala, se quiser sim, mano. O pessoal daqui do Brasil vai entender. Eu falo assim, vamos lá. Se quiser sim, mano. Você consegue falar? Se quiser sim. If you wanna try, you get it. Se quiser sim, mano. Oh, my gosh. Em português. Nossa, pera. Se quiser sim, mano. Porra. Pera aí. Tá. Se quiser sim, mano. Se quiser... Se quiser... Se quiser... Sim. Sim. Mano. Mano. Mano, isso. Todo mundo pode ter um shape, se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Aê! Nossa senhora. Ramon, Ramon. Foi o Ramon. Ramon vai gostar disso. O mundo da maromba é um... Virou agora. É um mundo fazedor de meme, né, cara? Aqui o pessoal faz meme de tudo na maromba, cara. Tudo vira meme. Tudo, tudo, não é? Há muitos memes, eu sei. Mas é só aqui no Brasil ou lá fora também? Não sei, cara. Lá fora também. Também? Olha, tem algumas páginas de Instagram, mas eu fiquei chocado, porque quando eu estava na casa do Rafa há alguns dias, eu entrei no YouTube e tinha várias paródias engraçadas e canais de meme. E eu acho isso demais, sabe? Tipo, tá, vocês não estão falando nada bom de você, não é tão legal, né? Mas tem muitos memes e eu acho que isso ajuda. Ajuda? A crescer o esporte. Com certeza. De uma maneira meio esquisita, né, mas... Mas voltando à história. Eu e ele, pensa só, dez anos depois, a galera ainda tá falando da gente. É. Sabe, e agora eu tô no Brasil. Então, na hora, esses fãs apaixonados pensam que a gente não gosta um do outro. Ou eles tentam, tipo, cutucar a onça com vara curta, assim, falar, flex o Eduardo juntos, meu Deus, e aí ele posta nos comentários, tipo, é a última dança. Vamos fazer a última dança. Meu porra, é claro. Aí volta tudo. A gente vai aprendendo com o tempo, né, cara, como que funciona. Que legal isso. Ah, a gente se diverte bastante. Aí eu respondo pra ele. Samba. A gente vai dançar o quê? Hip hop? É. Samba. A gente vai dançar no salão? Funk, né? Funk. Funk carioca. Pô, que legal, cara. É, a gente se diverte muito. Mas a galera pirou, né? A galera pirou quando eu fiz esse comentário. A galera quer muito o Arnold Classic e o Flex lá, velho. Mas a gente vai mandar um treino ainda, né, junto. É. Tem que mandar um treino junto, com certeza. Sim, com certeza. A gente precisa mesmo. A gente tem tanta história e eu acho que estamos em lugares diferentes da nossa vida, né? Estamos aqui juntos novamente. E olha só, a gente nem falou disso. É. Da marca. É. A minha primeira memória que eu tenho com o Flex no Olympia, a gente tava no backstage aquecendo pra subir assim, só os cinco finalistas. E ele tava usando um halterzinho assim pra aquecer. Aí eu falei, cara, já usou? Posso pegar? Aí ele, não, não, tô usando. Aí eu, caralho. Aí ele, não, tô brincando. Pode pegar. Aí eu, tipo, o que que é esse? Você passou do filho da puta pro pôr, legal, né? Por um segundo eu odiei ele. Um segundo demorou. Mas o Flex, cara, ele é o tipo de cara que não tem como não gostar. Por exemplo, tem... Eu sempre... Cara, já virou meu melhor amigo, cara. Ele é muito legal, velho. Não parece aquele cara que você tá bebendo no bar junto. Não tem como não gostar, cara. Teve um ano que... Assim, na minha cabeça eu criava essa rivalidade pra me motivar. Eu ficava treinando e eu falava assim o tempo inteiro pro cara que tava comigo. Eu falava assim, eu preciso terminar com o Flex no meio do palco. Eu e ele. Só eu e ele. O Flex, eu e o Flex. Eu e o Flex. Mentalizando isso. Mentalizando. O tempo todo eu falava eu e o Flex no final. Eu e o Flex no final. E o Bob falando. E Daniel, e ali, cara. E ali, aquele momento. Eu ficava imaginando. Só que quando eu chegava no backstage, cara. Eu queria manter meu foco. Só que esse filho da puta, ele chamava e falava. Ô Correia, vem cá, pô. Quem tá fazendo aí sozinho? Fica aqui. Come uma bolacha de arroz aqui comigo. Eu falei, porra, cara. Eu quero me manter focado. Eu quero te odiar, cara. Eu quero te odiar, cara. Eu quero me manter. Eu quero trazer essa mentalidade pro palco. Mas não dava, velho. Xinga minha mãe. Xinga minha mãe. Não dava. O meio era muito unido. Se tinha um atleta no canto assim, eles falavam. Cara, vem cá. Cola aqui, sabe? Então, ninguém ficava sozinho. Ninguém ficava excluído. Ninguém ficava de canto. A gente ficava sempre junto, assim. Eu acho que essa categoria 212 na nossa época ali, acho que marcou muito a nossa geração, cara. Eram caras muito bons. E qualquer um podia vencer ali. Tinha alternância de colocações e tudo mais. Mas, cara, eu sempre tive uma dificuldade de me motivar quando eu era um dos favoritos. Por exemplo, o Flex não anunciou a participação dele no Arnold Classic. Eu tinha ficado em segundo no Olimpia. Aí eu falei, ah, o campeonato foi feito pra mim, né? Cara, eu fiquei em terceiro. Tipo, os dois caras ficaram atrás de mim no Olimpia e me venceram meses depois. Porque eles tinham um objetivo maior que o seu. É. Eu queria até perguntar isso pro Flex. Qual era a forma com que tu encontrava de... Eu acho que era muito mais difícil se motivar sendo o atual campeão do que a galera que tá ali atrás. Tu tava ali segurando a carne e a galera querendo pegar. Tipo, como que era se manter motivado? Tu acha que teve algum ano que tu... Tu acha que em 2014, por exemplo, tu tirou o pé e depois tu percebeu, cara, eu não posso? Como que era se motivar sendo campeão, cara? É mais difícil, né? Ou não? Eu acho que... Ótima pergunta. Eu acho que cada ano teve uma coisa diferente. Sabe? Quando eu venci meu primeiro campeonato, foi pra eu falar pra mim mesmo. Legal, eu ganhei. O segundo... Não sei se você lembra. O Kevin English e o David Henry não estavam lá. E eles estavam no primeiro ano. E aí todo mundo falou, ah, você só ganhou porque esses dois não estavam lá. Você tava lá, né? Então, no terceiro ano, a minha mulher tava grávida. Então, essa foi a minha motivação. Então, só teve uma vez que eu acho que eu olhei pra um atleta assim e eu falei, nossa, eu quero vencer esse cara. E não foi ninguém específico, na verdade. Porque eu nunca me motivei pensando, ah, fulano vai estar no campeonato ou não. Eu preciso vencer dele ou do outro. Não. Talvez na linha de história, sim, mas não era o meu principal objetivo. Eu sempre encontrava outra maneira de me motivar. Quando eu e minha esposa, a gente começou a ficar junto, a gente sempre estava junto em todos os meus Mr. Olympias a partir desse momento. E no terceiro, ela tava... Não, no terceiro, na verdade, foi quando nós competimos, né? Foi o quinquagésimo. E foi uma competição muito difícil. E eu lembro de entrar nesse campeonato e eu não tava 100%. Eu tinha tido semanas boas, semanas ruins, mas eu tava com muitos problemas estomacais. E foi por isso que eu me aposentei, na verdade. Mas nessa época, foi o primeiro momento ruim, assim, que eu realmente reparei que eu tava com esse problema. E você vai rir disso, você vai falar que é desculpinha, mas eu tava vomitando a semana inteira antes, cara. Eu não conseguia comer nada. E eu já falei isso várias vezes. Se ele tivesse me vencido, o melhor teria vencido naquele dia. E na parte antes, a gente tava tão próximo que depois desse pré, a minha galera falou assim, a minha equipe falou, olha, vai ser perto, cara. O Eduardo pode vencer de você, qualquer um pode vencer aqui. Então, eu e o Neil, nessa noite, a gente meio que contou uma história, a gente pensou. E a gente voltou a pensar... A gente voltou à lousa, sabe? Tipo, o que a gente vai fazer pra garantir que a gente vai dar uma reviravolta. Não sei se foi o dia seguinte, ou se foi na mesma noite do campeonato, foi... Eram dois dias de campeonato? É, em um único dia. Foi tudo um único dia. Um dia, tá. Então, a gente ia voltar pra apresentação noturna. E a gente precisava melhorar muito. Então, eu não comi nada que eu podia machucar o meu estômago. Só comi arroz, biscoito de arroz seco. E foi quando eu voltei, eu precisei mudar a minha mentalidade. Porque você perde quando você admite que você pode perder. Eu falei, bom, beleza. Essa vai ser a história que as pessoas vão contar. E você vai ultrapassar isso. Você vai passar por isso. E eu falei, eu sou campeão. E não é nada pessoal. Porque todos nós temos um momento. Eu sou o campeão. E o campeão não vai perder. O campeão não vai perder. E eu coloquei essa crença de volta em mim. Porque eu não tinha essa crença na primeira parte. Eu tensionava meu abdômen. Mas eu não conseguia abrir. Porque tava tão dolorido. Por dentro, sabe. De tanto vomitar. Então, qualquer... Quando a gente faz o bíceps frontal, assim. Você usa o ar do seu diafragma. E, cara, dói. E aí, eu precisei voltar pra apresentação noturna. Pensando, eu vou vencer. Eu sou o melhor. Eu sou o campeão. E não é ego. É só voltar isso de volta pro seu coração. Você treina todos os dias pra isso. Sabe isso? E tiraram isso de mim. E aí... Obviamente... Uma pena pra ele, mas eu venci. No ano seguinte, foi quando eu descobri que minha esposa tava grávida. E no ano seguinte... Teve uma foto... Que é uma foto muito famosa do Sérgio Oliva. Levou o Sérgio Júnior no palco com o bebê. Você lembra dessa foto? E eu falei, eu quero essa foto. Na verdade, era o fundo de tela aqui do meu celular. Até o nascimento do meu filho. E essa era a foto que eu tinha no meu celular. E aí, no ano seguinte, ia ser o meu último ano. E aí foi quando o Dallas faleceu. E eu falei pra mim mesmo. Não é assim que eu vou terminar a minha carreira na categoria 212. Eu vou voltar e eu vou dar o meu máximo. Tava todo mundo incentivando o Derek Lange. Mas, ah, o Flex vai perder de todo... Ah, olha só. Uau. É, eu queria uma foto dessa. Isso aí é um bebê recém-nascido, cara. E a minha filha tinha um ano, então eu consegui segurar ela no colo. Eu não sei se você pode procurar Flex Lewis bebê no palco. Eu não sei se vai aparecer essa foto. Ele acha, ele acha que coloca. É, mas o sétimo foi o último pra mim. E coincidentemente, não por nenhum plano. Porque quando você pensa... Não planejeou. Sete anos. Não, eu não planejei. Não. Mas acabou sendo o final. E é claro, o Arnold também venceu o set. Claro que teve o Open Class. Mas foi uma inspiração e uma motivação gigante pra mim. Ele era meu ídolo. E aconteceu como aconteceu, sabe? Eu não sentei, eu não estabeleci tipo... Ah, eu vou vencer sete. Não. Eu acho que isso tem muito ego, muita pressão. Você falar que você vai ser sete campeões, campeão sete vezes. Então, todo ano eu só pensava. Pensar no próximo ano. No próximo ano. Nenhum momento eu pensei... Ah, eu quero um número X. Muitas pessoas fazem isso, né, Eduardo? Ah, eu quero ser campeões tantas vezes. Mas eles acabam não ganhando nenhuma vez. Porque eles colocam muita pressão neles mesmos. Então, pra a batalha que a gente tinha, todo mundo sempre me pergunta... Quem é o seu pior rival? E o Eduardo, com certeza. Porque era sempre muito próximo. Foi muito próximo, eu poderia ter perdido o título. Mas a gente teve muitas batalhas ao redor do mundo. Mas a gente se divertiu muito ao redor do mundo também. E como eu falei mais cedo, quando você tá no palco... É aí que a batalha acontece. Mas fora do palco... Cara, eu dava chocolate pra ele. Tu lembra? Eu dava bolacha pra ele. Tu lembra em Manchester? Envenenadas, né? Fique claro, né? Teve um... Todos os campeonatos... Nunca! Só teve uma vez que eu fiquei muito puto, cara. Eu... Em Manchester. Que... Eu tava disputando ali com o Flex. Provavelmente ele ia ser o campeão. Eu ia ser o segundo. Na hora da premia missão, me chamaram em quarto. Eu ganhei um buquê de flores, assim. Eu não conseguia nem olhar pra frente. Eu ficava olhando pra baixo. Aí quando chegou no backstage, eu joguei... Peguei o buquê de flores, joguei na parede, assim. Aí eu quebrei tudo. Joguei tudo fora. Eu não levei nem o troféu pra casa. Aí quando chegou na semana seguinte em Praga, ele falou... Pô, cara, calma. Fica tranquilo. Lembra disso? Tô arrepiado. Porque eu acho... Desculpa, desculpa. Pode continuar. Não, não. Era isso. Quem ficou em segundo, em terceiro? Nesse? Sami? Sami e José. O José Raymond olhou pra mim e falou... Caralho, fuderam com você. They fuck you, falaram. E eu... Eu acho que eu falei isso também. A gente falava muito no palco. É. Ó a foto. Essa? Isso. Olha que bonitinho. Que legal. Minha filhinha. Era isso que eu queria. Na verdade, era eu, minha esposa e minha filha no meu telefone. Mas agora, deixa eu mostrar como que é. Ah, você tem essa foto. É, que agora eu tô olhando pro Eduardo. Não, peraí, peraí. Enquanto ele procura, manda uma pergunta aí do chat, Tucci, por favor. Ó, vamos lá. O Felipe falou, é... Pergunta pra ele como ele conheceu... Aqui, ó. Esse agora... Essa é a minha família. Um pouquinho mais pra baixo. Aí. Essa aqui é meu fundo de tela. Ah, que bonito. Porque era só minha filha durante muitos anos, agora é meu filho também. Se você tá querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hood Boy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e de 1,8kg. Além do pré-treino Huger, saindo por menos de R$95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis pra Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.